Acidente em Apucarana. Um escorte, ele tombou após atingir um veículo que estava estacionado no Jardim das Flores. Olha essas imagens, o escorte, ele tá subindo a Rua Margarida, quando de repente o motorista, ele não percebeu que tava tão próximo assim do palio, deu aquela reladinha na lateral, próximo ali ao pneu traseiro do palio, no que ele relou no palio, o escorte capotou. Você viu ali agora o motorista saindo sozinho do veículo, ninguém ficou ferido, tá, nesse acidente, mas é uma das ocorrências que chamam a atenção hoje em Apucarana. Escapotamento no Jardim das Flores, na Rua Margarida. O motorista de 58 anos, ele realmente contou que tava subindo ali a rua pra ir pro centro, né, da cidade, quando não percebeu, não percebeu mesmo que estava tão próximo assim do palio e acabou esbarrando no palio e capotou, ficando ali com as rodas pra cima. O motorista do escorte do palio e outras pessoas que estavam no Jardim das Flores, eles mesmos destombaram o escorte e vida que segue, né, ninguém ficou ferido. O motorista do escorte que ficou aí no prejuízo por conta dos danos no escorte e pequenos danos no palio que ele vai ter que arcar, então, com o reparo. Acidente que chamou a atenção em Apucarana, mas pelo menos sem nenhum ferido, sem nenhuma pessoa machucada. Aconteceu na manhã desta segunda-feira, na Rua Margarida, no Jardim das Flores, em Apucarana. Aconteceu na manhã desta segunda-feira, na Rua Margarida, no Jardim das Flores, em Apucarana, 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 no Jardim das Flores.